Sassi Pererê Sassi Pererê Sassi Pererê De uma perna só Ele pula, ele é pronta de vim Sassi Pererê Cadê você, Pererê? Sassi Pererê Tô procurando por você Sassi Pererê Cadê você, Pererê? Sassi Pererê Tô procurando por você Sassi Pererê Você, Pererê? Sassi Pererê Tô procurando por você Sassi Pererê